Olá, queridos alunos, aqui é a professora Silene, estou aqui hoje para falar para vocês que para mim é um motivo de muita alegria e de grande satisfação participar nesse processo de aprendizagem de vocês através das nossas videoaulas e das atividades que são elaboradas. Eu espero que vocês participem bastante e que façam um bom aproveitamento de todo esse material que é disponibilizado, porque afinal de contas nós aqui somos apenas colaboradores, mas vocês aí é que são os grandes responsáveis na construção do conhecimento de vocês. É claro, esse processo juntamente com seus familiares. Então eu espero que vocês tenham um excelente aprendizado e um ótimo aproveitamento de todo esse material. Então nós nos veremos nas próximas aulas e fica aí um grande abraço.